Oi, eu sou a Kabisha Vieira e finalmente voltamos a falar de Demon Slayer porque saiu o capítulo novo. Sim, sério, não estava sabendo disso. Tivemos o lançamento de um one-shot, um capítulo extra exclusivo e lançado sobre Rengoku, o Pilar das Chamas, que não por acaso terá um grande destaque no filme de Demon Slayer, que é a continuação direta do anime que está estreando agora em outubro no Japão. Aqui não sabemos quando poderemos assistir ainda, mas assim que pudermos eu vou comentar com certeza. O detalhe é que, aproveitando este hype, temos uma história exclusiva do passado, da trajetória e da construção do tão querido, por muitos, Pilar das Chamas, Rengoku. E entre outros detalhes, a gente vai ver a primeira emissão como Exterminador de Ones, do Rengoku. É muito bom, inclusive, para você que não assistiu o filme, não tem problema você ver, ler isso, se tiver vontade. Está oficialmente no site Manga Plus, então você pode ler pelo menos em inglês até este momento, porque isso mostra muito da sua trajetória, de como, pelo menos assim, psicologicamente, como ele se transformou em um Exterminador de Demônios, como ele foi incentivado ou desincentivado, na verdade, como ele precisou acreditar nas suas próprias capacidades, se esforçar muito, e como pessoas no seu caminho, inclusive pessoas que ele perdeu, companheiros, foram importantíssimos para ele ser quem ele é. Bem, de qualquer forma, aqui neste vídeo eu vou comentar tudo o que a gente descobriu nesse capítulo para você que está aí super curioso. Se você curte Demonslayer, se inscreve aí no canal, porque tem uma playlist só de detalhes, explicações de anime e mangá também, do início ao fim. E estou usando uma estampa de Demonslayer, sim, que é exclusiva da minha lojinha, em loja.com.br barra gabi traço xavier, que tem vários modelos com essa estampa de Demonslayer e outros animes, então depois confere lá. E a história do capítulo começa com um diálogo bem difícil entre esse Rengoku que a gente conhece, que é o Kyojiro Rengoku, e o seu pai, que naquele momento era um pilar das chamas, inclusive. E o pai dele vira para o Kyojiro e fala que ele, Kyojiro, e o irmão dele mais novo, Senjiro, deviam desistir de treinar, de tentar virar exterminadores de Oni, em combater em Oni, porque eles não têm talento. Que ele seria o último pilar das chamas, que não fazia sentido mais eles se esforçarem por qualquer coisa. Naquele momento é uma fala que realmente tem por objetivo, por quaisquer motivos que a gente não sabe, mesmo no mangá, nem o próprio Rengoku, o Kyojiro Rengoku sabe, mas era um super desincentivo para o Rengoku e para o seu irmão mais novo a não tentarem seguir o mesmo caminho que o pai seguiu. Só que o Kyojiro, o Rengoku, que a gente conhece, eu vou chamar ele de Rengoku ao longo do vídeo para ficar mais fácil para todo mundo, ele pensa, será que alguma pessoa tem direito, ou porque alguma pessoa acredita que você não tem talento para conseguir alguma coisa, não faz sentido que você continue tentando e se esforçando ao máximo, isso invalida o esforço de alguém e a sua vontade de perseguir um sonho? A gente sabe que o Rengoku, o nosso Rengoku, continuou tentando. E não só isso, ele tentar e ele continuar lutando, se esforçando e ficando mais forte fez com que o seu próprio irmão mais novo também continuasse. A gente vê uma cena em que o Senjiro, ele está com a mão machucada, cortada, de tanto treinar ali golpes, de tanto se esforçar, e isso porque ele estava se inspirando no seu irmão mais velho. E essa é a primeira mensagem que a gente tem no mangá, no capítulo, na verdade, logo na sua abertura. Porque se uma pessoa tem força de vontade o suficiente para continuar tentando e ela quer ficar mais forte, não só para ser o pilar das chamas ou qualquer coisa do tipo, mas porque ela quer ajudar pessoas, então significa que, porque ela não tem um talento nato, ela não deve tentar? Não é isso que esses dois irmãos concluem, não é isso que o Rengoku, que a gente conhece, faz. E por causa disso, ele inspirou o irmão mais novo dele e mais pessoas ao longo da sua trajetória, enquanto ele também era inspirado, movido e modificado por essas outras pessoas. O diálogo do Rengoku com seu pai, depois da cena em que ele viu seu irmão treinando muito, foi um momento em que o Rengoku já tinha passado na prova da seleção final, já era um exterminador de Oni, não um pilar das chamas, é claro, mas ele já estava no caminho para se tornar um, ou para, de qualquer forma, ajudar as pessoas combatendo os demônios. E aí a gente corta e faz um pequeno flashback, uma cena um pouco antes desse momento que a gente viu com a família do Rengoku, em que ele está no final da sua prova ali, de seleção final, para finalmente se transformar em um exterminador de Oni, ganhar sua espada e começar a sua trajetória, que o seu pai não apoia, inclusive. E ele está num diálogo com outras pessoas ali, provavelmente outros candidatos que passaram, então, nessa prova também, na prova de seleção final. E um deles está muito agradecido, na verdade, muito feliz e inspirado pelo Rengoku, dizendo com seus braços tremendo, a espada quebrada numa luta com o demônio durante a prova que ele quer ser tão forte quanto o Rengoku. Então, o Rengoku, durante a prova, provavelmente foi forte, ajudou, ou simplesmente inspirou pelas suas capacidades, olha, de novo, diferente, talvez, do que o seu pai imaginasse ou quisesse fazer pensar que imaginava. De qualquer maneira, o Rengoku fica um pouco assustado, porque ele não é um pilar, ele não é um super exterminador, ele é um candidato como eles ali todos. E ele fica, assim, entusiasmado, talvez emocionado, em choque, mas ele sente algo naquele momento que ele não consegue entender direito o que foi. E isso foi porque ele sentiu que aquela pessoa podia morrer. Talvez por inconscientemente saber que aquele da sua mesma idade, mas que saiu de uma prova difícil, um encontro com demônios, com a espada quebrada, tremendo, com certeza correu riscos imensos, né, de morrer durante aquele processo, dali pra frente, os perigos que ele enfrentaria seriam muito maiores. E deu uma insegurança dentro do jovem Rengoku naquele ponto, que ele nem conseguiu colocar conscientemente, que ele só sentiu no fundo do peito, de que aquela pessoa poderia morrer em algum ponto. E deu um medo. Sabe aquele medo de perder alguém? Mesmo alguém que está se esforçando, se inspirando em você e querendo ser forte pelos outros? Pois é. Nesse momento, o Rengoku desconfiou que talvez, talvez, o seu pai fosse frio, e não quisesse incentivar os filhos a serem mais fortes, a lutar, a se transformar em pilares como ele foi, como ele era, porque ele tinha medo de perder os filhos. Isso é um pensamento, é uma conclusão, ou é uma hipótese, na verdade, que o Rengoku levanta nesse momento, porque ele sente algo que ele não tinha sentido antes, que é o medo de perder aquelas pessoas que estão nessa jornada contra demônios. É o momento em que ele se deu conta do quanto aquilo era perigoso, no seu primeiro grande enfrentamento, na sua primeira grande prova, que foi só o início de muita coisa, como eu disse, muito pior. E aí a gente pula lá pra frente, de novo, o Rengoku, no que parece ser a sua primeira missão, que é pra onde ele iria logo após daquela conversa com seu pai e irmão, mas enfrentando um demônio forte, que inclusive depois fala que ele estava quase se tornando uma das doze luas do kibbutz de Muzan, que a gente já ouviu falar aí no anime, no finalzinho do anime, você já conheceu algumas dessas luas, que são demônios mais fortes que os normais, ou escolhidos pelo Muzan, isso ainda vai ser mais trabalhado pra quem não leu o mangá, e esse demônio ali já derrotou várias pessoas, na verdade, pra ser específico, ele já derrotou, inclusive, vários exterminadores de Onis. Nada menos que nove exterminadores de Onis estão mortos no chão. E o demônio tira com a cara do Rengoku, só você veio sozinho, olha quantos estão no chão, você vai se encontrar com eles no outro mundo, no outro lado, fica tranquilo, já vou dar um jeito nisso. E o Rengoku observando aquela cena, o demônio falando que já sugou ali tripas de vários bebês, ele pensa o quanto essas pessoas, esses guerreiros que lutam para salvar os outros, eles vão muito além, inclusive, de qualquer habilidade, de qualquer talento físico. Porque, realmente, você ter um talento é uma coisa, é o que a gente sempre fala daquela história de ser herói ou não, né? Mas uma pessoa que se doa pelo outro, inclusive, se doa por aqueles que nem sequer conhecem, essa capacidade de se oferecer, de se sacrificar, isso é muito difícil. E essa cena também lembrou a uma fala aí do pai do Rengoku, que dizia que, ao longo desse caminho, muitos companheiros caem, muitas pessoas que você conhecia e gostava, morrem, porque os demônios são, como o Rengoku pensa ali, terríveis. E ele ataca o demônio com muita raiva, mas o demônio tem uma flauta. Uma flautinha que, teoricamente, quando ele toca, deixa os seus neurônios meio doidos, e quando você tenta mexer o braço, mexe a perna, tenta mexer a cabeça, mexe o pé, fica tudo confuso, então você não consegue movimentar o seu corpo como você quiser, e aí você morre. E se você tampa os seus ouvidos para o negócio não fazer efeito, como parece que o Rengoku está fazendo, aí você não consegue segurar a espada, e como é que você vai se defender dos vários cachorros também que ele parece ter invocado? Não tem jeito. Segundo o que o demônio acha, o Rengoku vai morrer. Mas não é isso que acontece. E, de novo, é um pensamento do Rengoku que nos faz refletir sobre esse momento, que, nessas horas, você não tem um tempo indeterminado para pensar, nem sequer uma gama de várias opções possíveis, mas é a sua opção e a sua decisão nesse ponto que vai definir quem você é. Como várias dessas pessoas, eu comentei que eram guerreiros que queriam salvar as pessoas e fizeram de tudo para isso, também tomaram suas últimas decisões em prol desse objetivo de salvar os outros, e foi decisão de um desses que se sacrificou que fez com que o Rengoku conseguisse vencer. Porque quando o Rengoku colocou as mãos no ouvido, ele não tapou simplesmente os ouvidos porque ele viu a flauta, porque ele previu o que ia acontecer ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, ele golpeou os próprios tímpanos para que ele não conseguisse escutar qualquer coisa e, de novo, não porque ele simplesmente previu ou porque ele teve uma intuição, mas porque um dos seus companheiros, antes de morrer, ali confuso porque ele estava com os efeitos da flauta, portanto, qualquer movimento consciente não era muito possível. Mas, este guerreiro, esse exterminador Dione, antes de morrer, caído, conseguiu fazer um sinal com as mãos que deu a dica para o Rengoku do que era o ataque desse demônio e, por isso, por causa dessa última dica e último esforço desse guerreiro que se sacrificou, ele conseguiu prever o ataque e estourou os tímpanos e foi possível, portanto, tirar as mãos, liberar as mãozinhas, não ter o efeito da flauta e derrotar os cachorros e o demônio ao mesmo tempo. E sabe quem fez isso? Aquele da sua prova de seleção final, aquele que se inspirava no Rengoku, aquele para quem o Rengoku com a voz tremida, falou, vamos continuar juntos e teve medo de que aquele companheiro morresse porque pode acontecer com qualquer um, com qualquer exterminador, com qualquer pilar, com um amigo do Rengoku, com um companheiro desde o seu primeiro momento como exterminador, como também com o próprio Rengoku a qualquer instante nessa história. Por causa desse companheiro que se sacrificou e deixou a dica, o Rengoku consegue, então, vencer, salva aqueles que ainda estavam sobreviventes, vivos naquele local, e ele espera que algum dia ele, Rengoku, consiga ser tão admirável quanto este guerreiro caído que se sacrificou e foi tão importante naquele momento não só para o Rengoku, mas porque ele causou de efeito para tantas pessoas sobreviventes dali e do futuro. Isso é só o que a gente vê nesse capítulo separado do Rengoku, que mostra apenas como nenhum deles nasce pronto e talvez nem mesmo os pilares que são os mais fortes de Demon Slayer, que tem um vídeo aqui no canal explicando os poderes de cada um e o passado, a origem de cada um, que não tinha esses detalhes porque, né, não vou explicar cada dia, dia deles todos, mas eles não nascem prontos, eles não nascem necessariamente os mais fortes, os mais habilidosos ou os que não têm medo nenhum e ao longo da trajetória deles tem muito esforço, muito treinamento e eles não só inspiram muitas pessoas como eles são inspirados mesmo por aqueles companheiros que não conseguiram prosseguir na jornada deles e cada um que vai caindo, cada um que vai morrendo, cada um que vai se sacrificando em prol de todos os outros, aqueles desconhecidos, como eu falei, importam. Foi um pequeno momento, um pequeno abraço de saudade, trazendo um pouquinho mais do Rengoku, mas a verdade é que talvez, quem sabe, aos poucos, lá pra frente, a gente tenha mais uns capítulozinhos extras trazendo uns detalhes a mais. Eu gostei muito que foi uma história paralela do Rengoku, não tinha muito mais mesmo que explorar do seu passado no sentido de apanhado geral da sua vida, não, foi uma ceninha ou um apanhado de cenas que constrói uma narrativa de como ele não nasceu pronto e como cada um dos seus encontros e perdas e dificuldades fizeram com que ele se tornasse mais forte depois. Então, bonito, gostei, me surpreendi, passa rápido e como eu disse, mata a saudade de Demon Slayer que o mangá em si já acabou e agora a gente espera a adaptação vir pra preencher esse vazio no lugar do coraçãozinho dos leitores. Me fala o que você achou, se você espera alguma dessas aventuras extras do passado de outros dos pilares ou de outro personagem dessa história, eu super espero que em algum momento saiam mais coisas sobre Muzaki, Kibutsuji e o seu passado porque quem leu sabe que a gente precisa e precisa mais do que saudade precisa pra preencher os buraquinhos que são necessários. Nengoku não tinha buraco no seu passado mas a gente fica feliz de entender um pouquinho mais sobre quem ele era. Se você curtiu deixa o like se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos como esse dá uma olhada na playlist porque muita gente não recebe, a maioria não recebe notificação e tá saindo comentário de anime da temporada indicações e coisinhas a mais espero que vocês estejam em todos os próximos vídeos e a gente se vê neles. Lembrando, essa estampa aqui exclusiva de Demon Slayer no link aqui embaixo da minha lojinha ou num carrossel cheio de itens que você pode clicar e vai direto pro site conferir outras promoções e coisinhas a mais. A gente se vê em todos os próximos vídeos se você quiser. Tchau, tchau!